Nas imagens, uma caminhonete segue no sentido Cidade Livre, no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. O veículo para para fazer uma conversão. A intenção do motorista é entrar em uma distribuidora de bebidas. Um carro e uma moto que seguem logo atrás conseguem parar. Mas um outro motociclista acaba batendo nos veículos parados. Não é possível ver se o motorista da caminhonete dá a seta. Nesse acidente, os envolvidos tiveram ferimentos leves. Uma semana se passou e outra colisão. Dessa vez, o motociclista para no mesmo ponto para fazer a conversão, quando é atingido por outra moto. Os dois caem no chão. Ninguém se feriu gravemente. A Evani é dona da distribuidora e assiste quase todos os dias acidentes ou freadas bruscas. Aqui teve vários acidentes. Teve um acidente aqui que o cara saiu quase morto. Teve uma batida muito feia, duas motos. E aí teve outro também que foi quatro motos. E assim, eles são muito machucados. E também já morreu pessoa ali nessa baixada. Morreu um rapaz de acidente também. Porque ele sobe aqui em uma velocidade e desce muito alta. Evani, que tem o ponto há seis anos, diz que o comércio está sendo prejudicado. Aqui não tem a faixa e eles não respeitam. Eles ficam em pé aqui esperando para ver se eles param, para poder a pessoa atravessar. Não para. Passando o tempo todo, não tem respeito. Então, se tivesse uma faixa, ajudava bastante também. E eu perdo venda e eu estou muito triste por isso. Porque eu dependo disso aqui, né? A gente vive disso aqui. Então, eu estou precisando. O início da rua 49, aqui no bairro Independência, é assim, com uma baixada, uma descida muito íngreme. Então, os carros que passam por aqui, geralmente passam em alta velocidade, no sentido cidade livre. Os motoristas que também sobem a rua, no sentido Garavelo, também aumentam um pouco a velocidade. Porque, segundo os moradores aqui da região, muitos querem aproveitar o sinal aberto lá para passar no sinal verde. O problema aqui da região é que não existe nenhum equipamento que faça o controle da velocidade desses veículos. Nem lombada eletrônica, nem sequer um quebra-mola. Um problema frequente aqui da região. Perigo está em todo sentido. Questão de velocidade, atravessar, às vezes não consegue atravessar. Dependendo do horário, para você atravessar de um lado para o outro é mais custoso. Atravessar a pé aqui é arriscado. Para criança é um perigo. Para pessoas também idosas, não tem como atravessar aqui. Comerciantes e moradores pedem uma faixa de pedestres e alguma ferramenta para fazer o motorista diminuir a velocidade no trecho. Teria que colocar um redutor de velocidade, colocar uma lombada eletrônica, alguma coisa para as pessoas passarem devagarzinho. Quero que me ajudem de qualquer forma. E eu agradeço muito, né, porque eu estou precisando. Está difícil.